é boa tarde família bom dia boa noite para quem vai estar olhando este este vídeo quero apresentar para vocês agora aqui os nove cheiros que os cachorros odeiam é muitas das vezes você tem isso dentro de casa e muitas das vezes você usa e você não percebe porque o seu cachorro muitas vezes está estressado está irritado muitas vezes até alguns tem até alergia a esses cheiros a esses produtos hoje eu quero apresentar para vocês aqui é o primeiro cheiro que o cachorro odeia é o perfume perfume os cachorros não suportam não suportam o perfume é outro segundo é o limão os cachorros não suportam o cheiro do limão eles não gostam de jeito nenhum eu digo isso porque eu já usei já testei e comprovei terceiro produto que eles não gostam terceiro cheiro que eles não gostam é produto de limpeza produto de limpeza eles não gostam de jeito nenhum do cheiro principalmente da água sanitária tem muita gente que usa a água sanitária para limpar os seus canis né e é importante quando você for usar a água sanitária é importante sempre você lavar bastante depois para que possa amenizar aquele cheiro você sabe que mesmo quando nós ser humano não sentimos o cheiro o cachorro ainda sente então a água sanitária é um dos cheiros que os cachorros odeiam quarto pimenta você acha que não mas a pimenta é um dos cheiros que os cachorros não gostam não gostam eles odeiam o cheiro da pimenta outro que o cachorro não gosta é a nafitalina muitas das vezes a gente usa muito em casa né nafitalina e isso tem um cheiro muito forte e os cachorros não suportam o cheiro não suportam o cheiro da nafitalina eles não suportam de jeito nenhum muitas pessoas usam né já vi na internet algumas pessoas usando nafitalina com cravinho com álcool justamente para esprantar mosca né para matar formiga mas os cachorros não suportam esse cheiro do da nafitalina até porque ele é tóxico né e aí